Olá, galerinha! Estou aqui na Love Gift, primeiro andar do Recanto Shopping, situado aqui no Recanto Basílio, na Brasília de São Pedro Arão. Então, galera, vem fazendo visto aqui na loja. A loja está cheia de novidade e espero aí que vocês estejam gostando do vídeo, curtam, comentam e deixem o seu like, hein? Então, galerinha, corre pra cá, porque a loja está cheia de novidade, hein? Corre! Olá, minha galerinha! Então, aqui na Love Gift, você vai estar encontrando aquele presente top, ideal, do Dia dos Pais. Então, corre pra cá, porque a Love Gift está recheada de novidades, de presente aí pro Dia dos Pais, hein? Então, vem fazer uma visita e já vem comprar um presentão aí do seu pai e fazer aquela surpresa, hein? Pessoal, você gosta de copo de tino aí, ó, o copo do Flamengo aí, ó, que top! Que linda frase aí, galera, pai, fonte de sabedoria! Que frase essa almofadinha, meu pai, meu maior orgulho! Então, galerinha, corre pra cá, porque o presente top é ideal, o Dia dos Pais é aqui na Love Gift! Fique, tchês! Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto